No programa de hoje, um caso de separação que sensibilizou todo o Brasil. A gente tá discutindo o Elon Musk, Satanás! Uma novela mexicana estrelada por um homem, uma capivara e o Ibama. Será que o amor venceu e todos viveram felizes para sempre? Vamos saber agora com a deputada estadual, Joana D'Arc! Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com ela agora. Joana D'Arc está aqui e ela vai conversar com a gente. Ela vai conversar aqui pelo Skype porque ela está diretamente do Amazonas. Quem vai fazer a primeira pergunta para ela? Tudo bem, Joana? Acho que travou. Não. Alô? Tudo bem? É, só de ajudar aqui para todos vocês. Parece que a gente tá com problema de comunicação, Delari. Capivara roia os fios. Já estamos com problema de... É, tava bom, mas não tá. Tava bom até agora. O Wi-Fi desconectou. Por favor, a primeira pergunta, meu querido fuzil. Pode fazer. Eu gostaria de saber o seguinte, porque você vai num safário, doutora, aí você vê um leão, você posta a foto, obviamente você quer dividir esse momento com a galera. Ele aí, é, ele mora num local onde a Capivara de repente vai e acontece, vai visitá-lo. Não é ele que pegou do mato e botou pra dentro da casa dele. Então, por qual crime ele tá sendo acusado e por que é acusado desse crime? Então, ele tá sendo acusado de crime de maus tratos, ele tá sendo acusado como se fosse o maior criminoso do Amazonas, sendo que ele é um ribeirinho e sendo que a Capivara é que adentra a casa dele, né? E ele tá no mesmo habitat da Capivara. E aí, quem não conhece a realidade do Amazonas, não consegue entender essa relação que a gente tem com os animais. E aí, infelizmente, né, esse caso foi parar nas redes sociais, é óbvio que Silvestre não é pet, mas tem tanta coisa mais grave e pegaram o Agenor e a Capivara Filó pra poder botar essa mão pesada do Ibama, que inclusive revelou aí toda a situação de como tá os setas, né, como que está o centro de triagem abandonado. E aí, graças a Deus, o povo do Brasil conseguiu ver o lado da gente que mora aqui no Amazonas também. É isso aí. Pouca gente conhece a realidade aí do Amazonas e quer sempre palpitar. É isso que é o problema. A pessoa não sabe como é que é o Amazonas, como é que é a vida lá. E aí sempre... Porque o Amazonas é algo que o mundo inteiro olha muito pra lá, mas pouca gente conhece. Pouca gente teve lá, pouca gente conhece essa realidade. É isso, deputada? É exatamente isso. É pessoas que nunca pegaram vento na proa de uma canção, que nunca entraram dentro de um rio. Pra você chegar aí na casa do Agenor, que ele mora na mata, você precisa chegar de uma ponta da estrada e ainda pegar uma voadeira de 40 minutos a uma hora. E olha só, a gente agiu tão de boa fé com o Ibama que a gente pagou o combustível, né, da gasolina e nós também pagamos a voadeira pra fazer o transporte deles e eles pegarem lá a Filó. Desde que eles deixassem a gente visitar ela todos os dias, o que infelizmente um acordo que foi feito de forma verbal não foi cumprido. Ô deputada, agora como que ficou esse caso? Porque diz, parece que diz a lei, que não se pode monetizar em cima. Ele tá com a Filó, mas ele tá proibido de postar isso nas redes sociais e monetizar de alguma forma? Como que ficou o caso em questão? Então, ele nunca monetizou nenhum vídeo, né? Ele mostrava a realidade ali dele, onde a capivara Filó tava inserida e aí esses vídeos começaram a viralizar no TikTok. E aí, o que que acontece? Quando ele foi autuado pelo Ibama, ele já foi feito o pedido de um dia, no prazo de um dia, pra ele retirar todos os vídeos. Ele não se opôs a retirar todos os vídeos, falou que não iria mais fazer nenhum vídeo, né? O que eu até discordo, eu acho que deveria ter uma conscientização, porque eu sou uma maior incentivadora de que ele possa ter aí umas oportunidades, né? Como influência, enfim, na rede social. Mas ele cumpriu tudo. E aí foi o que o Ibama não conseguiu entender e tá criminalizando ele. Por exemplo, colocar roupa numa capivara. Isso não pode. Mas ele já tá consciente do que ele pode e do que ele não pode fazer. Entendi. É, porque isso daí seria meio que incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Transformar um animal silvestre meio que em pet, né? Colocando roupinha, fazendo tudo. Essa é a visão do Ibama? Exatamente. E o que não tá errado. Mas olha só. Ele é uma pessoa que mora dentro da floresta. Ele convive com ela. Agora, por exemplo, quem tem dinheiro e legaliza os animais, fica apostando na internet. Exatamente. Então, assim, isso dito pra todos, né? E que eles pudessem ter a razoabilidade de conversar, conscientizar e não de punir ele em mais de 17 mil de multas e um processo aí que vai durar e perdurar muitos anos. É, deputada, mas bom senso é uma coisa que faz tempo que a gente não tem visto aqui. Deixa eu só fazer um break da rede? Vamos. É um break rapidinho que eu vou fazer aqui pra nossa rede rádio, mas a gente continua o papo aqui com a deputada estadual Joana Dark, do Amazonas. É União Brasil, né, deputada? União Brasil do Amazonas. E ela foi que resolveu a treta lá no caso da capivara. Sim. Boa. Vai lá, Reginaldo. Posso fazer uma questão da internet aqui, meu querido Demir? Pode fazer o que você quiser. Deputada Joana. A internet explodiu e a gente viu o caso também que a Luísa Mel participou dessa história e ela disse que ela não denunciou para o Ibama, mas acabou prejudicando. Você pode contextualizar pra gente esta situação, por favor? Com certeza. Quando esse caso estourou nas redes sociais, e aí é importante dizer que eu tô acompanhando desde o início, eu sou protetora de animais a minha vida toda e eu jamais iria defender se eu achasse que isso tava errado e que tivesse contra os animais. E aí o que que acontece? Várias pessoas passaram, ah, eu vou falar com o presidente do Ibama, eu vou fazer uma reunião e etc, etc. A Luísa foi uma dessas pessoas. De fato, ela conseguiu viabilizar uma reunião. Só que nós fomos enganados por um analista que infelizmente quer mandar mais que o presidente do Ibama, que se chama Roberto Cabral, e aí ele fez essa reunião sem nem o presidente do Ibama estar sabendo. E ele fez um acordo com a gente e esse acordo não foi cumprido. Onde que a Luísa, na nossa opinião, errou? Porque ela pegou um vídeo lá de trás da vida do Agenor, que lá é uma cidade de pecuaristas, onde tem a prática do rodeio, que eu sou contra, mas em determinado momento ela pegou um vídeo dele lá e colocou fora de um contexto. Infelizmente ela conseguiu ali, de uma certa forma, manchar a imagem dele, mas depois a gente conseguiu postar a verdade e aí isso ficou gerando uma revolta popular. Porque assim, quem que nunca errou? Ninguém começou protetor de animais, vegano, na proteção animal. Então as pessoas ficaram ao nosso lado, porque o Agenor hoje é uma pessoa consciente. E o que a gente quer com tudo isso? Não é nem a questão do Agenor. A gente quer o melhor parafilor. Existe um processo judicial que está sendo discutido e entre ela ficar, de onde ela nunca deveria ter saído até o fim do processo, e ela ficar dentro de uma gaiola, onde eu fui lá por uma determinação judicial e nós vimos todos os medicamentos vencidos e um seta e sucateado. Então assim, não precisa ser técnico para você comparar as imagens e saber o que é o melhor. É bom sentido. Mas você sabe que isso tem muito, né? Por exemplo, que nem essas associações. Quando você tira... Às vezes você tem um filme muito legal que é a história do burrinho. Concorreu ao... É um filme polonês. É muito legal. Que a história do burrinho. A menina tinha o burrinho, mas era o burrinho de circo. Aí tiram. É a vida na ótica do burrinho. É a vida na ótica do burrinho. Aí tira o burrinho do circo e o burrinho vai sofrendo a vida inteira. Por quê? Porque ele leva o burrinho para os lugares mais avulsos. Ele perde a dona do burrinho. A pessoa que gostava do burrinho. Porque é justamente isso, né? Às vezes você tira a capivara, que, pô, teoricamente, pela lei, né? Por ser silvestre e tal, não podia estar ali na casa do cara. Mas quando leva para o Estado cuidar dela... Exato. O Estado é uma merda. E ela estava a outra, só na capivara. O Estado é uma merda. Acalca com qualquer coisa. Deputada, mas não tem nenhuma chance de mudar a lei, porque, como você bem colocou, em alguns casos os animais estão em ambientes adequados, como parece o caso do Agenor. Acho que esse caso tomou a mídia muito grande. Não entendi direito também o motivo, porque aqui em São Paulo você vai na marginal, você vê capivar, ninguém faz nada. E eu acho também que a gente tem problemas muito maiores. Mas, nesse sentido, existe alguma proposta sua em revisar a lei para evitar esse tipo de constrangimento? Com certeza. Inclusive, eu estou articulando em Brasília, batendo na porta de deputados federais e de senadores, para que a gente possa fazer uma revisão desse mecanismo legal. Inclusive, adequando a realidade da Amazônia, porque a nossa vida é com os animais, ela é no meio do mato. E também, a gente conseguiu, através do judiciário, uma decisão inédita, que vai gerar um precedente. Por quê? O caso do Agenor e da Filó é um caso completamente excepcional. E eu quero deixar isso muito claro. Nós somos contra, realmente, domesticar animais silvestres. Mas o caso dele é completamente uma situação totalmente atípica. E ele teve o apoio aqui do Amazonas todo. Os índios fecharam a estrada para o Ibama não passar. A cidade, que é do interior, que é a Autazes, se mobilizou. Então, assim, o Ibama só conseguiu chegar lá pela nossa boa fé. Então, assim, a gente mostra com isso, traz uma discussão. Mas, assim, todo lado de uma história, sempre a gente tem uma parte boa. Por exemplo, isso escancarou a realidade de todos os setas do Brasil. A capivara Filó, por enquanto, ela está salva. Porque o Ibama vai recorrer. Porque ele quer medir força, quer mostrar que eles têm que ficar com a capivara. Mas a Filó vai salvar várias vidas de animais silvestres que estão nos setas e que estão sucateados e precisando de ajuda. O seta é o lugar onde eles ficam, né? Onde os bichos ficam. É o centro de triagem do Ibama. Olha lá o fuzil herói do Brasil. Olha lá a salva. Olha lá a salva. Mas sabe o que que eu vou... Você vai fazer uma vida internacional, você vai nadar com golfinho, você vai beijar o boto cordioso. A relação homem-animal já evoluiu também. Qual o problema desse cara abraçar e beijar? Eu prefiro muito mais beijar uma capivara do que muitos seres humanos que eu conheci na vida. Mas a discussão acabou indo para esse lado. Mas não é essa. Porque a deputada, ela está preocupada. Ela é meio do animal. Da causa animal. Da Amazônia. Isso. Porque ela quer o bem para o animal. E o que ela está levantando aí, que é a coisa séria, é a condição que esses animais silvestres estão nesses centros do Ibama. Que é para proteger. Que seria para proteger. Só um segundinho. Porque ninguém vê isso. Você chega lá e fala, opa, esse animal aqui, vamos lá para o Ibama. Isso é que é importante. É isso que é o assunto importante para a gente discutir. E que inclusive a gente só conseguiu escancarar isso, porque como eles não cumpriram o acordo, eles não estavam deixando a gente visitar ela há dois dias. E aí a gente conseguiu uma medida judicial. Eu consegui entrar para visitar e eu levei o celular. E lá dentro eu já comecei um ao vivo, uma live na rede social, para não tomarem meu celular. E foi quando a gente mostrou toda essa realidade. Que a gente não sabia porque não podia entrar com o celular. Eles revistam a gente. A gente tinha uma questão assim, sabe, que estava escondendo alguma coisa. E aí no fim das contas eu não consigo entender como biólogos, pessoas técnicas querem botar na nossa cabeça que é melhor ela ficar numa jaula do que ela ficar livre. Ô deputada, agora a questão sobre o Ibama e esse sucateamento. A senhora acha o quê? Estando lá e agora acompanhando mais de perto essa situação desses locais. Acha que é falta de verba ou tem alguma coisa por trás aí para estar desse jeito? Então, pelo que eu levantei de informação oficial com dados, isso daí já é um processo que já está há 12 anos, que não se tem o investimento necessário e que quando tem, não tem a boa gestão do recurso. Então, assim, eu vou estar procurando diretamente o presidente do Ibama até para falar da conduta desse servidor, desse analista, que inclusive está indo para as páginas institucionais do Ibama para falar mal do Agenor, para tentar desqualificar a condição de Ribeirinho do Agenor e também a nossa defesa e ele quer porque quer botar a filó em jaulada lá no CETES. Então, assim, eu vou estar procurando e vou estar lutando, me colocando à disposição, pedindo da nossa bancada federal para que a gente possa ter investimento lá. Mas eu vou acompanhar de perto para esses investimentos serem feitos. Por exemplo, todos os medicamentos lá, Emílio, estavam vencidos, vencidos. Não tinha nenhum que estava dentro do prazo de validade, sendo utilizado nos animais. Uma adrenalina vencida desde 2016. Se o animal precisa de uma adrenalina, ele não ia conseguir ter. Então, assim, isso é muito grave. Isso que eu ia perguntar ao deputado da questão do Agenor, porque começaram a vir várias notícias durante esse boom aí que ele teria outras capivaras, que teria um bicho preguiça aí, que tentaram, né, escurecer aí a imagem dele, né? É, com certeza. Assim, ele, por exemplo, está sendo acusado de ter matado um bicho preguiça, sendo que levaram um bicho preguiça lá para ele, que a mãe faleceu, e ele ficou cuidando do bicho preguiça e ficou postando na rede social dele que ele estava cuidando desse bicho. Aí o Ibama fala assim, ah, por que não trouxe aqui para o Ibama, porque não chamou veterinário? Gente, no meio do mato, aqui no interior do Amazonas, não tem veterinário, não tem nem médico para a gente direito, imagina para os bichos. E assim, não é, ah, vamos levar aqui no Ibama como se fosse, ah, bora aqui atravessar uma rua. Não é assim, a realidade é diferente. E aí, ele, infelizmente, está sendo criminalizado de algo que ele super se conscientizou, se colocou à disposição, e é isso que revoltou todas as pessoas, né? Tanto essa questão do Agenor, quanto essa questão de quererem deixar a filó trancafiada. Então, assim, como que o Ibama cobra uma norma que ele não executa, né? Então, isso traz todas essas reflexões para a gente, e a gente vai lutar até o fim para a filó ficar onde ela está. Mas se no fim do processo disser assim, não, ela tem condição de ser reintegrada a um bando, nós vamos aceitar. Mas enquanto durar o processo, ela não vai ficar numa jaula. É muito polêmico. É isso aí, é isso aí. Muito polêmico. É polêmico, sabe por quê? Porque tem um dinheiro nisso, no tráfico de animais também. Tem papagaio, tem arara. Eu não sei também, o caso dele é muito específico, mas domesticar uma capivara, você pode ter em São Paulo e levar num pet shop, porque é um assunto que... Você vê várias pessoas que a gente não vai citar nomes, que tiveram polêmicas com animais que não poderiam ter. Um macaco. Você é a favor de domesticar esses animais? Assim, porque é uma coisa específica, deputada. Não, eu sou completamente contra. Inclusive, aqui, eu tenho uma história de entregar os animais silvestres, né, pro Ibama. Eu pago do meu bolso pra trazer o animal do interior, por exemplo, há duas semanas eu consegui resgatar dois peixes boi, entreguei no ímpar. Então, assim, eu sou completamente contra. Eu realmente sou a favor que o silvestre não é pet. Mas tem que se analisar cada caso como um caso, porque ela não tá em cativeiro, ela não tá trancada numa casa. E o caso deles é um caso totalmente excepcional. Eu tenho uma vida toda na proteção animal. Esse é o primeiro caso que eu vejo dessa forma, que sai de todo o padrão que a gente tem da legislação. É. Mas isso é bem complicado. Você sai aqui outro dia, lá na minha casa, porque o que acontece? Esse saguizinho... Tem muito saguizinho agora por aqui. Esse saguizinho, os caras trouxeram, motores e caminhão trouxeram da Bahia. No caminhão. Ele é original da Bahia, esses caras trouxeram pra cá. Então, esse bichinho, ele tá por aí. Tem a barra aí, tal. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, tal. Ele tá aí, ele fica... Ele já não tá mais no habitat dele, né? Que era a Bahia. Então, é isso. Eu queria ter uma lema. Só um segundinho. Deixa eu só terminar aí, vocês terminam. Aí, o que acontece? Esses bichinhos, eles vão na árvore da sua casa. Te visitam. Eles vão visitar... E aí, eu tenho um amigo muito chato. E aí, eles vão e o bichinho vem assim com a mãozinha pedindo uma banana. Aí, eu pego uma banana e eu dou pro bichinho, porque ele fica... É um crime agora. Ele olha no seu olho e tal. Ele falou, você não pode fazer isso. Você não pode alimentar esses animais, porque esses animais, eles comem o ovo do... Pássaro que tá no minho. Do pássaro que tá no minho. E não sei o quê. Porque esse animal é predador aqui e você está fazendo um desequilíbrio ecológico. Eu falo, o que eu vou fazer? Eu não vou dar um pedaço de banana pro coitadinho que vem com as duas mãos. Banana tudo bem, mas não pode dar sucrilhos, cara. Ah, mas sucrilhos. Não dá sucrilhos, cara. Eu não dá picanha pro macaco. Põe um pão com requeijão, uma torrada. Eu tô errado, eu tô errado, deputada. É, exatamente. A gente recomenda não dar, né? Mas aí, no caso... Eu deixo morrer. Eu vou deixar aqueles macacos... Aquele macaco que vem o coitadinho, tem dois filhos nas costas. Eu deixo morrer. Eu vou deixar morrer. Atenção. Chama a assistente social do macaco. Vai morrer tudo, hein? Você chama o Waze. Não vai mais na minha casa. Não, pode, assim, alimentar, né? Com frutas. Não vai poder dar uma bolacha, né? Então, assim, cada caso é um caso. Não, não, vou deixar morrer. Não, o que é isso? Não vou dar mais nada. Vai ser tanto no mortadelo. Eu e a Luísa Mel. É o gato. Não é o macaco lá, senhor macaco. Vá no vizinho. Deixa eu falar sério. Deputada, muito obrigado pelo papo aqui com a gente. É muito importante a gente mostrar a realidade aí. Por isso que você está aqui conversando com a gente. Que a realidade do Amazonas é muito diferente de quem está na rede social. E você deu uma explicação sobre esse caso. Boa sorte para você aí com o seu trabalho, cuidando dos animais. É muito importante aí. E obrigado pela sua participação. E se precisar, a gente está às ordens aqui para levar a voz de todos os amazoneiros, as manauaras queridas do Brasil. São muito bravas. As manauaras, você não sabe, hein? Nossa senhora. Obrigado, viu, deputada? Obrigada, Emílio. Eu peço para as pessoas irem lá na minha rede social, no Instagram, arroba joanadarkam. Porque a gente está subindo uma mobilização para o Ibama não recorrer e a gente poder ficar com a filó e resolver isso da melhor forma. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto